80% de vocês que estão me assistindo usam Android, por isso hoje eu trouxe uma opção de celular e não, não é um publi. Antes fosse. Chutaram o pau da barraca e lançaram um celular que antes era basicão, mas agora tá show. E em 3 minutos eu vou fazer uma review, então se você puder curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos que gostam de Android pra ajudar no meu trabalho, eu vou te amar pra sempre. O celular em questão é o Moto G, um dos mais populares vendidos aqui no Brasil, só que reformularam ele e ele chegou mais potente, mais bonito, que é o Moto G100. Inclusive foi lançado ontem, por isso que eu tô falando dele. Primeira coisa incrível, você pode gravar vídeos com a câmera frontal e com a câmera traseira ao mesmo tempo. Pra gente que produz conteúdo, esse é um feature que rende muitas histórias divertidas, porque dá pra gravar reações ao mesmo tempo que você tá mostrando alguma coisa. Dá pra narrar receitas também, enfim, várias coisas que vocês podem compartilhar com isso. Olha esse moço, por exemplo, ele gravou ele entregando flores pra namorada e ficou um vídeo super legal porque grava a reação tanto dela como dele. Gente, isso eu achei do caramba. Ele dá zoom no áudio. Como assim, Igor, zoom no áudio? Exemplo, eu tô aqui e o aparelho tá aqui. Ele tem uma inteligência que busca saber da onde tá vindo o som, no caso minha boca, e ele dá um zoom nesse áudio. Ele busca esse áudio e traz pra ficar melhor. E ainda por cima ele anula barulho externo e ruídos. Mano, vocês viram? Quando deu zoom no cara com o violino, a câmera reconheceu que o som tava vindo dali e puxou o som. A câmera, gente, também tem night vision, então você consegue deixar uma foto que tá no escuro, mas, claro, a cor, minha filha, é perfeita. Tem a Luminous Sky e a Luminous Ocean. A minha favorita é a Ocean, porque eu amo tudo que parece holográfico e, sério, queria uma capinha assim. O Moto G100 tem cinco câmeras. Sim, cinco. Tô falando, esse celular, ele era básico pra intermediário e reformularam, e agora dá pra até competir com os top de linha. Tem duas câmeras frontal. Uma é normal e a outra tem a lente um pouco mais aberta pra você compartilhar aquela selfie com amigos. E na traseira tem a principal com 64 megapixels. A segunda é a Ultra Wild de 16 megapixels, que é aquela foto que pega mais coisa. E a terceira é o modo macro, pra tirar foto, assim, de pertinho, que, inclusive, você pode usar no modo Ultra Wild. E sim, gente, tem o modo retrato que todo mundo ama pra desfocar o fundo e deixar aquela foto parecendo que é profissional. Indo pra vídeo, ele grava em 6K. Sim, 6. 4K e Full HD. Em 30 ou 60 frames por segundo. Bateria, gente, olha. Meu celular tem 3.687 milhares por hora. O Moto G100 tem 5 mil. Tudo bom? Ou seja, dura bem mais, né? A tela dele tem 6,7 polegadas em Full HD e LCD, que é o mesmo tamanho de tela do meu celular. Cara, é um tamanho ótimo. Eu adoro tela grande, pra ver vídeo, pra escrever. O brilho do Moto G100 também é bem claro. Na caixa dele vem o carregador de 20 watts com o cabo USB-C tipo C. Coffee, coffee, aprende Apple. Fone de ouvido, que é bem básico, né? Mas, pelo menos, vem. E vem também uma capinha transparente. Por que o Moto G100 é bom, Igor? O processador dele é o Snapdragon 870. Que, resumindo, é um processador novo. É bom. E isso deixa o celular mais moderno, com mais funcionalidades. Inclusive, ele roda 5G. No Brasil ainda não tem, mas uma hora vai ter. E quanto custa, Igor? Então, você consegue achar por 3.400 reais nas lojas. É um valor que eu considero acessível pra um celular que tem muitas coisas legais. E dá até pra competir com os top de linha que custam, sei lá, 10 mil. De especificação, essas são as principais que eu quis falar. Que eu vejo que os usuários de Android se preocupam quando vão comprar um aparelho. Motorola, por favor, me dá um. Nunca te pedi nada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like e de compartilhar com algum amigo que tem aquele Android velho, que tá na hora de trocar. Diz aí se você gostou e um beijo, tchau, até o próximo vídeo.